Rádio Mais FM O automóvel Nas imagens da Mais FM Olha a violência Do acidente aqui Não houve vítimas, mas o estrago realmente No veículo é enorme Olha aí o guincho aí Tentando tirar agora O automóvel do local Nas imagens exclusivas da Rádio Mais FM Aqui nas proximidades Da rua Guilherme de Oliveira Imagens exclusivas da Rádio Mais Para você que está em casa Deve de perto a situação Olha aí as imagens Placa é de Fortaleza O Demutran está aqui no local As pessoas estão passando Aqui na videira perimetral Choque violentíssimo Não houve vítimas Mas o estrago realmente na Pajero É enorme Olha a batida Olha a batida O trem ainda continua no local Está parado aqui Está parado aqui Vocês podem ver aí nas imagens Olha aí o trem Muitos curiosos Os presentes aqui na perimetral Realmente nesse cruzamento Da linha da Guilherme de Oliveira Com a avenida da perimetral As pessoas são curiosas Estão olhando aqui no local O local está isolado O Demutran aí isolou o local Enquanto vocês podem ver aqui As imagens da Rádio Mais FM O carro agora nesse exato momento Está sendo guinchado Sendo levado Pelo guinjo As informações é que o carro Realmente vinha em alta velocidade A pancada foi muito forte E aconteceu nesse acidente Mas não houve vítimas Segundo as informações Com imagens de Paulinho Neto Repórter Mais